Música Um laboratório flutuante. Esta é a melhor maneira de definir um navio polar brasileiro, Almirante Maximiliano. Ele circula pela Antártica, transportando pesquisadores que estudam a região. Diariamente, líderes dos cientistas que estão a bordo se reúnem com o comandante do navio para definir o roteiro. Isto é necessário para atender as diferentes demandas. Para algumas pesquisas, o navio precisa ficar parado. Já em outras, ele tem que andar bem devagar ou rapidamente. 40% das pesquisas brasileiras realizadas na Antártica são produzidas a bordo do Almirante Maximiliano. A navegação no navio polar tem que ser feita com muito cuidado. Afinal, o mar da Antártica tem diversos perigos para os barcos. Como, por exemplo, aquele imenso iceberg lá atrás. Nós acabamos de passar ao lado dele. Música Nesta sala de comando são definidas todas as ações para garantir uma navegação segura que permite ao Brasil ter um laboratório móvel no extremo sul do planeta. É um navio de pesquisa que conduz, em sua tarefa principal, até 30 pesquisadores que vão se revezando ao longo da Operação Antártica. E a importância disso é fazer com que o Brasil tenha uma pesquisa de relevância no cenário internacional e possa participar e ter poder de voto e de veto no programa Antártico. Conhecer melhor a Antártica é fundamental para aprimorar os serviços meteorológicos, porque a região controla as circulações oceânicas e atmosféricas de todo o mundo. Pesquisadores das Universidades Federais da Bahia e de Pernambuco estão a bordo do navio polar. Eles estudam o impacto das correntes marítimas da Antártica no clima brasileiro. Isso representa você fazer um balanço mais correto do intercâmbio oceano-atmosfera e também de calor. E a gente sabe que o oceano comanda o clima do planeta. E nessa região é muito importante a gente conhecer essa troca de calor para que a gente possa ter uma melhor previsão do que vai ocorrer no futuro. Nos últimos sete anos, 250 cientistas brasileiros trabalharam em 25 projetos científicos na Antártica, nas áreas de oceanografia, biologia, física, meteorologia, glaciologia e arqueologia. Outras 16 pesquisas foram aprovadas recentemente pelo CNPq e nos próximos quatro anos vão receber um financiamento de 18 milhões de reais. estudos que vão ser realizados no mar e também no continente. A paleontóloga Juliana Sayão já participou de quatro expedições na Antártica. Ela trabalha no Museu Nacional e pesquisa no continente gelado a história do passado Antártico. Mais de duas toneladas de fósseis já foram localizadas debaixo do gelo. São exemplares de plantas e de animais com 80 milhões de anos. Fósseis da época em que a Antártica era quente, coberta por uma floresta. Nós encontramos os primeiros registros de pterossauros na Antártica. Pterossauros eram répteis voadores que viveram na Terra, são encontrados em praticamente todos os continentes, mas até hoje não haviam sido registrados na Antártica. Então, com essa descoberta, a gente consegue traçar como que era a rota desses animais na época que eles viviam, 80 milhões de anos, na Terra e como eles se deslocavam de uma massa continental para outra. E é muito importante o nosso trabalho porque toda a diversidade atual do nosso planeta tem uma origem no passado. Então, a gente entendendo essa origem, a gente consegue preservar o que tem para que a gente não perca no futuro. Legenda Adriana Zanotto